Olá, eu sou Alessandra Guiar, dando continuidade à unidade Princípios Básicos de Cultivo Celular, vamos conversar sobre nutrição e ambientação celular básicas. Como a gente já viu nas aulas anteriores, a célula eucariótica, a célula de mamífero é extremamente complexa e é necessário que o operador forneça todas as condições necessárias para ela se manter em litro. Então, quais são essas principais condições? É necessário fornecer as fontes das biomoléculas básicas, os átomos principais da matéria viva, seja carbono, oxigênio hidrogênio, outros elementos importantes, principalmente para atividades enzimáticas ou atividades de proteínas funcionais importantes, as biomoléculas básicas como açúcares, ácido gráctis, os peptídeos e também ácidos nucleicos. É importante fornecer tudo isso, fornecer os tijolinhos para que a célula também consiga produzir as suas biomoléculas. Normalmente a gente faz isso de que maneira? Através do meio de cultura, nós teremos aula específica de meio de cultura em mais detalhes, mas só dando uma introdução é necessário fornecer meios com componentes definidos, desde soluções salinas com sais inorgânicos, elementos que controlem o pH ou mesmo esses principais agentes como fonte de carbono, aminoácidos, vitaminas, existem diversos meios e com diversas funcionalidades e também componentes não definidos que normalmente vão fornecer outros elementos como algumas proteínas, lipídios, alguns hormônios, fatores de crescimento ou mesmo inibidores, representados principalmente pelos soros. Também vocês terão aula com mais detalhes sobre isso. Outra coisa importante é o controle da temperatura, que deve ser mantida normalmente a célula em 15 e 30 graus. Exemplos são células de inseto que se mantém normalmente a 28, células de mamífero entre 36 e 28, até ela é 37, 37,5. Aves têm uma temperatura corporal um pouco mais elevada, então se mantém em cultivo uma temperatura um pouco mais alta, se sabe que é possível manter por alguns dias a 2 a 8 graus, coloquei aqui a média de 4 graus, mas manter refrigerados. Exemplos, bolsas de sangue, vamos dizer assim, ou a longos períodos criopreservados, a gente também terá uma aula específica sobre isso e normalmente as culturas não toleram temperaturas muito altas. Então procedimentos onde é necessário aquecer as culturas, por exemplo, uma purificação, que é necessário manter um controle da temperatura, um isolamento celular, é bastante importante controlar essa temperatura máxima. Outra coisa importante são os substratos celulares, onde a célula vai aderir, se é uma célula de origem de um órgão sólido, normalmente elas são dependentes de ancoragem, é necessário ter esse substrato, em contrapartida com células obtidas de tecidos hematopoéticos, por exemplo, elas podem crescer independente de ancoragem e existem estratégias tecnológicas para manter células aderentes em suspensão, como a gente vai ver, seja adaptando essas células, seja usando recarreadores. Os principais substratos, vidro, plástico, ou mesmo pode-se usar algumas proteínas adicionadas a esse substrato para facilitar a adesão celular ou mesmo a sua funcionalidade. Resumindo, pessoal, eu queria que vocês refletissem o que as células precisam para serem mantidas em cultura. Isso é uma questão bastante importante e onde o operador vai tomar todas as decisões necessárias para manter a sua célula funcional. Aqui segue a bibliografia da nossa aula, caso vocês tenham interesse em se aprofundar. Foi elaborada por mim, Alessandra Guiar, com apoio técnico do Manuel, da Nátaly e do Wagner. Vamos continuar falando dos princípios básicos em nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.